Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente veio conferir o anime Xtreme 2018, então fica ligado aí! Galera, tá lotado! Dá uma olhadinha ali todo mundo pra ver os Youtubers! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse foi o primeiro dia aqui do anime Xtreme 2018, bem movimentado esse primeiro dia, viu? Vamos ver como é que vai ser amanhã! Galera, estamos aqui no segundo dia, então, do anime Xtreme, vamos ver o que vai rolar aqui no evento hoje! Aqui atrás tá rolando uma luta livre de brincadeira, tem um ringue, o pessoal tá aplaudindo! E bem lá atrás tá rolando o Just Dance, que é uma parte que eu curto bastante nas feiras! Agora há pouco no palco principal, rolou Gustavo Stockler, Ted! Oi! Oi! Galera, esse aqui foi o anime Xtreme 2018! Galera, esse aqui foi o anime Xtreme 2018! Obrigado aqui da nossa cobertura do evento! E até a próxima! E até a próxima! Tchau! Tchau!